Isso, filha, é na raça, é no peito, na vontade, Brasil, Argentina, vai começar, Guilherme. O teu filho não foge à luta. Nazareno Malegari, o argentino, 1,72m, bateu 65,9,30 anos, cartel de 26 vitórias, 4 derrotas, enfrentando José Carlos Metal, 1,72m, 66,29 anos, 15 vitórias, 8 derrotas, categoria peso-pena, vale cinturão, é o Common Event do Smash Fight. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o Common Event, disputa do cinturão, peso-pena, e as emoções nesta super disputa entre Brasil e Argentina começam assim, pois, no corner azul da cidade de Curitiba, a sua equipe, Nogustin, 23 lutas, 15 vitórias, 8 derrotas, 1,72m, 29 anos de idade, 66kg na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro, José Carlos Metal. Seu adversário para este confronto está no corner vermelho, de Buenos Aires, na Argentina, sua equipe, Tim Tavares, tem 26 vitórias, 4 derrotas, 1,72m, 30 anos de idade, 65,9 na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro, Nazareno, El Tigre Malegare. A árbitra central desconfronta o professor Acharyana Gambale. Mais um duelo comandado pela Acharyana Gambale. Vocês são conhecedores das regras, sigam sempre as minhas orientações, cuidado com os golpes ilegais, façam o gol estar limpo e dei o melhor de vocês. Toquem as luvas agora, voltem para os seus guardas. Vamos para o duelo. De um lado, Nazareno El Tigre Malegare, que já pode se considerar um pouco brasileiro também, mora em Florianópolis, mas é natural de Buenos Aires, luta pela Tim Tavares. Enfrentando José Carlos Metal, da Noguchitin, de Curitiba. Está valendo, vamos para a luta, é Brasil contra a Argentina. Calção azul para José Carlos Metal, calção branco para Nazareno El Tigre Malegare, e abriu numa cena. É isso, Metal, guerreiro, aceitou a luta de última hora, o Crocop não bateu o peso. Como a Bruna falou, foi assistir a pesagem, depois foi pintar a casa, está lutando pelo cinturão hoje. Meu amigo, guerreiro, hein? José Carlos Metal, daqui a pouco a Bruna vai trazer um destaque legal do argentino, então fica aí. Luta vale o cinturão, peso, pena, meu amigo. Não é pouca coisa, não. Como é no evento do Smash Fight Brasil e a Argentina, vai trabalhando ali na guarda o argentino, o Malegare, o Metal. Tem que fazer alguma coisa, fugir desse quadril, porque ficar por baixo ali do Malegare é atraso. Malegare, o argentino por cima, tem o calção branco, calção azul para o brasileiro, está por baixo no duelo. Já conseguiu a queda logo no comecinho, o El Digre Malegare, que já lutou no UFC. Fez uma luta ali, reclama demais disso. Dana White, não deu chance para ele ter uma continuidade, lutou uma. Perdeu para o neto BJJ, o Joaquim Silva, depois não voltou mais. Lutou também no Bellator. Muito rodado aí no M&A Internacional, enfrentando o brasileiro José Carlos Metal. Acho que como é no evento do Smash Fight para você na tela dos canais do Spot Interativo. Você está comigo, Guilherme Maia, comprando uma cena com o Bruna Deltri aqui na Casa das Lutas. Combate, meninos. Conseguiu a queda do Malegare, trabalhando por cima, não fez muita coisa, mas está melhor na luta até aqui. O Metal só se defende, mas vai travando bem os braços do argentino Malegare. Três minutos para acabar o primeiro round. E vai trabalhando o Malegare. E a galera participa com a gente, hashtag Casa das Lutas. O presidente bolado postou uma foto aqui com o Breno Macena com a camisa do Boca Juniors, dizendo que o Breno Macena é argentino de alma. Muito bom. A cara foi cantar uma foto minha de 2011, rapaz, a camisa do Boca Juniors. Isso aí é fanfarrão, mas é disso que gostamos. Esse é o nosso DNA. Então continua participando aí, hashtag Casa das Lutas, enquanto o argentino Malegare vai trabalhando por cima. E o Metal não é bobo por baixo. Todo cuidado é pouco. Então você participa e chama a galera para assistir o Brasil e a Argentina do MMA Nacional. E tome pancada do Malegare para cima do Metal. O Metal está por baixo, ele está sofrendo. Mas vai conseguindo minar as ações ali do Malegare, fazendo com que o Argentina não tenha tanta efetividade. Agora vai soltando cotoveladas perigosas. Migosas, El Tigre. É o common event do Smash Fight. O Giovanni Santos está com a gente também, dizendo, pensando que a sexta-feira à noite não teria graça. Vocês salvaram a noite com a transmissão desse show de lutas. É o Brasil inteiro curtindo o Smash Fight na tela dos caras do Sport Interactivo. E tome pancada no Ground and Pound do Nazareno Ertigre Malegare. E a Xeriana vai pedir ali para os dois se levantarem. Gostou disso o José Carlos Metal. Vamos ver o que consegue fazer nesse último minuto o brasileiro no trabalho de trocação. O Metal tem um dragão tatuado. O Malegare e o Tigre. Quem vencerá? O Tigre ou o dragão? O Metal tem 24 horas para se preparar para o confronto da Pintão à Casa, amigo. O que vier é lucro. Isso é Brasil. Não é brincadeira não. 30 segundos para acabar o primeiro round. Está tentando ali alguma forma de entrar no raio de ação do argentino. O Metal. Na sequência tem para você mais uma luta valendo o cinturão. Rodrigo Cavaleiro contra Lincoln Henrique. 10 segundos. Vai terminar o primeiro round. Chute baixo do Metal. Solta outro. É fim de primeiro round em Curitiba. E a Bruna Deltra acompanha tudo de pertinho. A rivalidade está grande por aqui, viu? Torcida toda para o José Carlos Metal. E muitas vaias para o Nazareno Malegare. Isso principalmente porque ele é argentino, né? Não tem jeito. E a galera pode participar também pelo Facebook. Você que está assistindo na live, é muito prazer. Nós somos o canal Esporta Interativa. O Sobreno Marcela estolado de Guilherme Maia. Você deixa o seu comentário lá na live que eu vou ler daqui a pouco. Já temos mais de 3 mil pessoas assistindo só na live. Mais de 4 mil comentários. Então, muito obrigado. Esse é o Smash Fight. Nós somos o canal Esporta Interativa. E esse é o José Carlos Metal. Ontem ele estava pintando a casa dele. Hoje ele está disputando o cinturão. Entrou de última hora um guerreiro. Aguentou já 5 minutos. Será que ele vai conquistar o cinturão? Então você participa aí. Hashtag Casa da Júlia. Olha, Breno, eu fico muito feliz de ver os comentários que a gente recebe aqui nas transmissões. A audiência que tem o MMA nos canais Esporta Interativa. Como o público brasileiro abraça os canais Esporta Interativa nos eventos de luta que a gente transmite. Os melhores do Brasil. Acompanhando os brasileiros brilhando lá fora nos eventos internacionais. Muito obrigado por você estar com a gente. Vamos para o segundo round. Valendo o cinturão. Primeiro round. Não tem como, né, Breno? Vitória para o argentino. Vamos ver se o José Carlos Metal consegue entrar na luta nesse segundo round. Nossa, a torcida pelo Metal aí para ele fazer um segundo round melhor. contra o forte El Digre Malegari, que já lutou no UFC. 30 anos para El Digre. 29 anos para José Carlos Metal. E o Malegari já botou para o chão. Era a estratégia do corner dele. Já tenta a queda logo no começo do segundo round. Como foi no primeiro round. E consegue El Digre Malegari. Vai tentando sair dali o José Carlos Metal. Está na meia guarda ali o Malegari. Vai batendo. O Metal vai segurando os braços do Malegari para tentar minar os golpes do argentino. A Mariana Schultz está com a gente dizendo que o Malegari começou com todo o segundo round. O Evilásio Araújo dizendo que o argentino é casca grossa. Realmente um grande lutador. Nazareno El Digre Malegari. Pessoal participando com a gente com a hashtag Casa das Lutas. Conseguiu a queda rápida nesse segundo assalto. Vai trabalhando por cima como quer o Malegari. O Metal tenta se defender. Vamos ver. O meu consegue aprontar o brasileiro. Tem que sair dali, né? Mas é complicado. Olha como está na meia guarda do argentino. Estabilizou bem a posição. E ele está doido para montar. Ele está doido para conseguir a montada. Na sequência tem mais uma luta por cinturão para você. Tem Rodrigo Cavalheiro contra Lincoln Henrique. Essa é a faixa nocaute Brasil. Os melhores eventos de lhe vinha para você aqui na tela dos canais Esporte Interativo. Rodrigo dos Anjos aqui participando com a hashtag Casa das Lutas. Minha mãe, Maria, está gritando pelo brasileiro. Vamos Brasil, rapaz. É Brasil Argentina, não é brincadeira não. Chegamos a quase a metade desse segundo assalto, Guilherme. Mais um monólogo do Malegari trabalhando por cima aí na meia guarda agora. Tentando desvencilhar essa perna direita para entrar na posição de 100 quilos. Situação difícil do brasileiro. E o Malegari que não tem nada a ver com isso vai fazendo uma boa luta. Vai tentando garantir a vitória no segundo round. Quem sabe acabar com o duelo. Olha o sufoco que vai tomando o José Carlos Metal. 2 e 20 para acabar o segundo round. A Chariana Gambale vai acompanhando de pertinho ali o duelo. Você está comigo, Guilherme Maia, cumprindo uma cena. Nossa equipe em Curitiba, Bruna Deltri. Nosso coordenador, o Rafael Tavares. Nosso produtor, Fernando Keller. Toda a nossa equipe trazendo um show de transmissão para você. Um dos maiores eventos de MMA do Brasil. Não podia ficar de fora da Casa das Lutas. E o José Carlos Metal está por baixo. Bate cá, tem palavrão. Está provocando a gente, mandando o cara bater. Porque ele não está batendo muito não. Está por cima golpeando ali. Tanto que não abriu nenhum ferimento ainda no Brasileiro. Restando 1 minuto e 40. Está perdendo, mas está perdendo pelo menos aquele melhor estilo Brasil-Argentina. Provocador, né? O José Carlos Metal. É, Metal. Vamos tentar tirar uma força aí para esse finalzinho do segundo round. Está falando com a Chariana. Ele está fraco. Está fraco. Um brincalhão, né? Pode ser uma estratégia, né? Tentar cansar. É, Tigre, para vir com tudo no terceiro round. Eu resolvi que essa estratégia. É mais artifício. Foi para o chão. Não tem como levantar. Está tentando agora prender essa perna direita para que não tenha ângulo para pegar um braço. Puxar para o Makimura. O Maligari. Não pode dar mole, não. Bombo o Metal não é, né? Ih, rapaz. Nem um pouco. Só não pode dar esse braço a torcer. O Maligari vai com tudo. O braço esquerdo do José Carlos Metal. Vamos lá, Metal. Vamos juntar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. A Chariana nada de mandar os dois se levantarem, como fez no primeiro round. Vai vendo aí que o argentino vai buscando a finalização. Vai tendo efetividade. 35 segundos para acabar o segundo round. E a galera vai. Porque fica essa luta de chão, né? O Maligari tentando terminar com a luta. O Metal está por baixo ali, mas vai conseguindo se defender bem. 15 segundos para acabar o segundo round. Desistiu de pegar o braço. O Maligari. E vai acabar o segundo round de luta. Sobrevive a mais um. José Carlos Metal tomando um sufoco, passando todo o segundo round por baixo. Fim de segundo round, Bruno. É por ter passado todo o segundo round por baixo. Por mais que não tenha feito muita coisa. 10 a 8 para mim o Maligari. Abrindo mais ainda. Lembrando que a luta vale cinturão, mas tem apenas 3 rounds. Você viu que o Metal esperava que ele fosse assim. Ele foi em baixo, fez uma expressão de surpresa ali. Arregalou o olhão. Foram 5 minutos por baixo. Sendo golpeado. É isso. Segue o baile Brasil-Argentina. Está difícil para o Brasil, hein? Em Curitiba, você acompanha o do Smash Fight. Está frio aí, Curitiba! Minha cara, Bruna Delphi. Olha, está frio sim, mas aqui perto do Cade está esquentando bastante. A luta pegando fogo. Só uma curiosidade, ali no Cade, no Corners, desculpa, do Maligari, é o pai dele. O pai dele é o treinador dele de boxe e o preparador físico também. Está tudo em família. Vamos para o terceiro round. Aí um show de imagens para você. O trabalho de chão do Maligari insistiu, tentou acabar com a luta no segundo round, mas nada feito. É o seguinte, meu querido. Você não conversa com o teu oponente. Beleza? A Chariana, amigo. A Chariana falou para o Carlos Metal, você não conversa com o seu operente. Beleza? Ela mandou um beleza. Entendeu, Metal? Manda aí a ela, filho. Porque ela viu que o Metal falou, bate aí, cara. Caramba. Falando para o Maligari que está no seu vídeo. Mandou parar de falar com o seu oponente. Ele está perdendo o Metal, mas agora tudo é festa. Entrou para lutar ontem, está lutando no transmissão na TV, pintou a casa dele com o pai. É um guerreiro. Só por estar aí, já é um vencedor. Aceitou a luta, faltando menos de 24 horas para o confronto. E já aguentou dois rounds. Vamos em frente. Está valendo o terceiro e último round de luta. Valendo o cinturão. Será que o Metal pode surpreender? É o tigre. No terceiro e último round. Vamos ver. Aí o tigre já leva para o chão. Uma facilidade incrível de levar a luta para o chão do Maligari. E olha, o Metal pegou o pescoço. Ele está fazendo força. Não está bem encaixado, mas vai que, né? Já pensou? O cara do Metal é engraçado, né? Está ofendente, está arregalando o olho ali. Ele dá risada ao mesmo tempo, provoca. Esse é José Carlos Metal. Chamado de última hora para a luta. O Grinho Crocop não bateu o peso. Ele estava ganhando, hein? Conseguiu tirar o pescoço ali o Maligari. Será que ficou boa a pintura lá na casa do pai dele? Rapaz, nada mais interessa. O cara fez tudo isso e está aí. É isso, um guerreiro. Luta que vale o cinturão dos pernas do Smash Fight. É. E na sequência tem outra luta por cinturão. Então tem Rodrigo Cavaleiro contra Lincoln Henrique. É o Smash Fight direto de Curitiba. A belíssima cidade de Curitiba. Recebendo mais um grande evento de MMA. Um minuto e meio de luta. Já foi. O João Paulo Miranda está com a gente com a hashtag Casa das Lutas. O Paulo Killer também. Direto de Guaratuba. O Márcio Assunção torcendo pelo brasileiro. Tentar uma reviravolta aí. O Jefferson Dantas também está com a gente. Hashtag Casa das Lutas. Você participa com a gente na sequência. Mais uma luta por cinturão. Porque nesse culmino e vinte, só um milagre tira a vitória e o cinturão do argentino, Breno. Chegamos a metade do último assalto, praticamente. Trabalhando por cima. O brasileiro não tem muito recurso contra o argentino que leva a luta para o chão. O metal só se defende. Não tenta raspar, não tenta fazer nada. Fica ali por baixo tentando golpear sem tanta potência. Vai abraçando, vai tentando se desvencilhar. Mas fica bem complicado. O quadro do metal está mandando empurrar ele, empurrar ele. Ele não está conseguindo fazer nada. Está difícil. A Argentina levando a melhor até aqui nessa luta. E toda a repercussão do evento você acompanha no nosso site, sportinterativo.com.br Também nas nossas redes sociais, no Facebook, com quase 14 milhões de apaixonados por esportes. Com um grande trabalho do nosso produtor de lutas, o Tarso Gória. Estamos na penúltima luta do evento. Dois minutinhos para terminar o terceiro e último round. E vai ser o prêmio para o metal se ele conseguir levar a luta até o final. Perder por decisão contra um cara tão rodado quanto o Manegari, que já era favorito na outra luta, contra o Bruno Crocopio, é uma vitória. O cara aceitou, fez que o show acontecesse. Um evento dessa magnitude. Perder um Brasil-Argentina dessa forma não seria bom para o promotor, não seria bom para a TV, não seria bom para ninguém. Manteve a luta. O cara aceitou. O cara é cartel positivo. Até então, bem cotado. Enfrentou um argentino como o Nazarena, o Tigre. E aguentou sobreviver o três rounds. Por mais fácil que tenha sido as quedas, por mais tranquilo que tenha sido para o Manegari, já é uma vitória para o brasileiro. O Brasil-Argentina é digno até aqui. Esse é o Bruno Massena. O Paulo César Santana está aqui na hashtag Casa das Rutas dizendo que o Maranhão te adora, Bruno. Eu adoro o Maranhão também. Menos de um minutinho para acabar o terceiro round. Aliás, nosso Nordeste brasileiro é lindo, né? Vem aí a Copa do Nordeste, Miguel. O que vem já começa com tudo. Nosso ano de 2017 com a Copa do Nordeste. E tomo pancada do Manegari para cima do metal. E apesar de tudo isso, a cara do metal está limpa. Sim, porque poucos golpes efetivos no confronto, né? Mesmo assim vai dando tango. É isso aí que eu tô triste. Segundo sinais de luta. Esperava muito mais. Para ser sincero, esperava muito mais do Manegari. Ficou cozinhando, levou o tapuchão. Vale o cinturão, vale o cinturão. Mas, meu amigo, o teu adversário entrou ontem na luta. Eu sei que é complicado ser historicamente mais bem preparado, mais técnico. Esperava mais, hein, El Tigre. Mas vai ganhar. Vai levar o cinturão para casa. El Tigre Manegari, que hoje mora em Florianópolis. O metal foi com tudo ali nos últimos segundos. Cumprimenta ali o argentino. Eles se abraçam. Legal. O Nazareno El Tigre Manegari vai vencer a luta. Tá de parabéns. O argentino, que é de Floripa hoje. Tá de parabéns. O José Carlos Metal aceitou a luta de última hora. O Bruno Krokop não bateu o peso. Ele entrou na luta, aceitou, não fugiu do pau. Foi para a luta e conseguiu levar até o final o José Carlos Metal. Te amo. E fez declaração de amor para todo o Brasil. Vamos para o anúncio oficial, portanto, da vitória. De Nazareno El Tigre Manegari, que vai vencer por pontos. Resultador do Bellator, do UFC. Você fala Bellator, Beleito, Bellator. É Bellator. É Bellator, né? É Bellator, Bellator. Tem gente que gosta de inventar. Esporta na time transmitiu, a primeira emissora que transmitiu o Bellator aqui no Brasil. Transmitiu durante mais de dois anos. É Bellator, sim. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Que a Keila Harrison, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, vai lutar no WSF. Ela vai. Não é verdade. Um dia lutará, mas por enquanto o contrato dela é como analista do WSF. Então, mas o que eu falei? Que ela vai lutar um dia. Não sei o dia, mas ela vai lutar. Ela negou na entrevista dela. Mas indícios que ela assinou para ser analista, para fazer um treinamento. Que a Keila Harrison é o maior nome feminino da história, talvez, do judô mundial. E vamos à confirmação da vitória do argentino. Grande rival, né? Da nossa Mayra Guiá. No judô. Vamos, portanto, para o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Lembrando que quem vai entregar o cinturão, peso ou perna, dessa disputa, são os empresários da Reut Consultoria e Contabilidade. Senhoras e senhores. Por decisão unânime dos juízes laterais, com resultados iguais, 30 a 27. O vencedor é o atleta Nazareno El Tigre Malegari. Malegari vencendo, como a gente já esperava. E a Bruna Deltri está no queijo e vai para as entrevistas após o Comravent com o Malegari. E seu belo novo cinturão. Malegari, todo feliz com o seu novo cinturão. O seu adversário mudou de última hora, mas você continuou focado. O que representa esse cinturão para você? Esse cinturão representa um ano de muito trabalho, depois da última derrota ano passado. Esse ano consegui fazer quatro lutas, sendo quatro vitórias. Isso aí me dá a volta por cima. Estou um pouco fadigado das competições desse ano. Agora mereço um pouquinho de férias para voltar ano que vem com o ritmo total. Só tenho a agradecer ao meu adversário, o Metal, porra, duríssimo. Aceitou a luta onde estava na pesagem. Conversei com ele, aceitou a luta. Realmente um cara duro, já da Santiga. Muito respeito. Já respeitava ele, agora muito mais. Não só ele, como toda a equipe dele. E o Metal está aqui do meu lado. Essa história foi incrível. Caiu de paraquedas. Você ficou feliz com a luta mesmo, perdendo? Nossa, muito feliz. Porque eu estava com expectativa zero para lutar esse ano. Apareceu essa luta ontem. Nossa, graças a Deus. Estou aí feliz. Perdi. Mas estou aqui. Somos guerreiros. Isso aí. E vem cá. A rivalidade foi grande. Você recebeu algumas vaias. Mas você já mora aqui no Brasil há 15 anos. Essa rivalidade Brasil e Argentina te incomoda ou você já está acostumado? Já não me incomoda mais no começo. Estou morando aqui há mais de 15 anos. Então já é piada, é pegadinha, tudo. Já estou mais do que acostumado. Isso aí, na hora que fecha o cage, o cara não escuta o Cida, não escuta nada. É tu, outro homem na tua frente, os dois para se resolver. E é só isso. Tá certo. Parabéns. Aqui o lindo cinturão e a tatuagem do El Tigre no cage. Volto com vocês aí. Valeu, Brunadelto.